E aí pessoal, tudo bem? Dando seguimento aqui é a nossa terceira aula do nosso curso de Trading View. Eu vou comentar aqui sobre algumas outras ferramentas do mesmo. Aqui a questão dos time frames eu já comentei para vocês, a gente pode mudar a questão do horário do gráfico aqui. No caso aqui nós estamos com candles. Para quem não sabe sobre candles, depois eu posso até fazer uma aula específica sobre isso. Mas é basicamente cada um disso aqui é um candle e cada um deles, no gráfico diário, eles abrem no início de um dia e fecham no início de um dia. No caso aqui do Bitcoin e das outras altcoins, no mercado de criptomoedas no geral, nós temos a abertura de um candle diário às 21h e um fechamento às 21h também. Então o ciclo do diário é às 21h. Enquanto que se a gente olhar o de 4h, ele abre e fecha a cada 4h. Então por exemplo, temos aqui o afechamento e abertura 21h, a 1h, 5h, 9h, 13h e por aí vai. E além dos candles, nós temos outros tipos de gráfico. Tem o gráfico de barras, que era muito utilizado antigamente. Tem o candle vazio, não chega a ter diferença das velas. Tem o haikinashi, que é uma outra forma de candle, que é bem interessante, eu até gosto de haikinashi. Tem o gráfico de linha. O gráfico de linha, ele é baseado apenas nos fechamentos. Então enquanto no gráfico de velas, nós temos mínimas e máximas de abertura e fechamento, no gráfico de linhas temos apenas fechamento. A área é bem similar ao gráfico de linha. E temos outros como o renko, por exemplo, mas que você só pode olhar no diário. O renko é um tipo de candle, não é certo falar de candle, mas ele se move de acordo com a volatilidade. E tem outros que não chegam a ser muito usados. Agora, em relação aos indicadores, nós temos inúmeros tipos de indicadores que nós podemos colocar aqui no nosso gráfico. No plano gratuito do TradingView, se eu não me engano, vamos dizer aqui o máximo de indicadores que você pode usar. Você pode usar três indicadores no gráfico, no plano gratuito do TradingView. E nós temos de base o volume, mas o volume não chega a contar nesse cálculo. Então você meio que tem um volume sempre de graça, entre aspas, ele não conta nessa limitação do TradingView. E aí, em relação aos indicadores, temos inúmeros indicadores. Temos os indicadores incorporados, que são os indicadores base do TradingView, que foram criados pela equipe do TradingView. E aí você tem inúmeros diferentes aqui. Os mais famosos são, por exemplo, a média móvel, o MACD, o que mais estocástico é bem famoso. A gente vai colocar o IFR, o RSI, em português, IFR e em inglês, RSI, são os indicadores mais famosos que se tem. Então você vê que você pode ter três indicadores diferentes no gráfico. E, além dos indicadores incorporados, nós temos a biblioteca pública. A biblioteca pública, ela contém todos os indicadores criados por usuários do TradingView. Você pode criar os seus próprios indicadores e você pode usar os indicadores que foram publicados por outras pessoas. Aqui nós temos os indicadores mais famosos, o LazyBear e o Chris Moody são os mais famosos, eles criam vários. E a mesma coisa, você pode colocar três. Você vê que ele tem um MACD diferente, um Squeeze diferente, aqui tem um ADX diferente, embora que não parece ter, de fato, diferença aqui. E aí você pode adicionar os favoritos, se você adicionar os favoritos, você vai ter aqui a sua aba de favoritos. E na biblioteca pública, você pode clicar aqui no nome do autor, que vai aparecer todas as ideias, certo? E os scripts, ó, aqui tá todos os indicadores criados pelo LazyBear. Tu pode clicar em algum deles, por exemplo, ó, você vê esse aqui, você vê a explicação. É bem legal vocês verem, tá, a explicação. Tem, inclusive, aqui o código do indicador, tá? E vocês podem aqui, ó, adicionar o script favorito, clicando ali, quando aparecer aqui, ó, os seus favoritos, vai ter um indicador que você quiser usar. Agora eu vou passar algumas dicas pra vocês, dicas pra vocês darem meio que uma burlada nessa limitação do TradingView de poder usar apenas três indicadores. Porque um problema, por exemplo, seria o que você quer usar três médias móveis. Se você for querer usar três médias móveis, vamos colocar aqui, móvel, não tá aparecendo aqui, às vezes dá uma bugada na pesquisa. Vamos dizer que você quer colocar três médias móveis diferentes, você não vai poder colocar um MACD ou um RSI, por exemplo, né? Vamos dizer que eu quero a de 9, ah, e aliás, ó, o indicador, quando você coloca, se você quiser mudar, você pode mudar aqui o período dele, pode mudar a cor. Assim como eu expliquei pra vocês nas linhas, nas ferramentas de desenho, indicadores são alteráveis de forma bem similar, tá? Então, se você quiser usar, tipo, a de 9, a de 21 e a de 200, tu não vai poder mais usar nenhum mais indicador gratuitamente. Mas, você pode burlar isso com indicadores criados pela comunidade. Por exemplo, tem o meu próprio indicador, se vocês pesquisarem, se vocês colocarem em Doak, eu fiz dois tipos de indicadores que contêm várias médias. Então, aqui você já tem várias médias, você pode colocar a periodicidade delas. E isso você ocupa só um lugar de indicador. Então, se você faz essa economia, você pode usar mais indicadores além das médias, por exemplo. Tem vários. Se você buscar, tem indicadores que tem RSI, CCI e ADX, se eu não me engano, tudo em um só. Então, vocês podem fazer essa economia dessa forma. E uma outra dica que eu tenho para vocês, é que vocês podem pegar, por exemplo, isso aqui vai pedir um pouquinho mais de conhecimento técnico de vocês. Mas, por exemplo, tem muitos indicadores, o meu próprio indicador de média aqui, ó. Se você clicar nesses colchetes que mostram o código fonte, você consegue ver o código das médias. E aqui também você pode ver esse outro código. Você pode pegar, copiar, colar. Ó, eu peguei o código aqui do... Qual é esse indicador? Vamos usar um outro indicador. Ou a gente usa aquele mesmo. Esse aqui eu acho que fica interessante. Nossa, esse aqui é bem complexo. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui. E mesmo esse meu indicador, se vocês quiserem, ó, vocês podem vir no editor Pine. Vocês clicam aqui, ó, em novo. Novo não, desculpe. Copiar. Criar uma V3, por exemplo. Vocês podem editar, vocês podem adicionar mais linhas, podem adicionar mais médias, podem adicionar mais dados, tá? Tem um indicador muito bom, que é o que eu tô sempre usando, que é o Tabajara. Com Nutella, do Xdeco. Xdeco, ele tá no grupo, inclusive, lá do Telegram. Cara, cara, é bem legal. Os indicadores deles são bem interessantes. Você pega aqui o indicador dele, por exemplo. O indicador dele é bem completo, ó. Tem várias médias, tem Bollinger, tem a coloração baseada no Tabajara. E se você quiser, você pode vir aqui, ó, editar o código dele. Vem copiar. Pode salvar. Aqui você pode mudar, adicionar, você pode adicionar mais médias, se você quiser. Você vai precisar de saber um pouquinho de lógica de programação, né, certamente. Mas você pode adicionar. Como eu prometi, nesse tutorial, nesse curso, a gente ir tanto do mais básico, mas sempre mais avançado. Isso aqui é uma dica para o pessoal que é mais avançado. Eles podem alterar, criar seus próprios indicadores e melhorar eles, adicionar mais médias, mais funcionalidades. É certamente uma questão bem interessante. Dentro dos indicadores, nós também temos esse aqui padrão de Kindlesticks. Eu não acho muito interessante, pessoal, tanto o indicador em si, mas também essa lógica de que, ah, os nomezinhos. Se você só saber o nome, não vai ser o suficiente, você vai, inclusive, muito provavelmente perder dinheiro seguindo isso, tá? Você precisa saber o Candle, sim, mas principalmente, muito mais importante, você tem que saber todo o contexto do que está acontecendo. Toda a movimentação do Price Action, suporte, resistência. Então, se você se basear apenas nisso aqui, dos nomes dos Candles, vai ser ruim, viu? Não vai te ajudar muito, não. Então, eu não acho muito interessante isso. E temos também o perfil de volume, mas o perfil de volume, ele é apenas para usuários pagos, tá? Para quem é gratuito, não pode usar os indicadores de perfil de volume. Isso aqui não é especificamente para cripto, mas para o mercado tradicional tem outros indicadores. Tem indicadores fundamentalistas aqui em dados financeiros, ó, de declaração de renda, balanço patrimonial, fluxo de caixa, índices. Então, para quem opera em mercado tradicional, é interessante essa aba aqui dos dados financeiros. E, para finalizar, tem essa área de modelos, que é basicamente nada mais, nada menos, do que conjuntos de indicadores que são, criam meio que estratégias, né? Se você olhar aqui, ó, o modelo do Bill Williams, é um modelo com três médias. E aí, você tem que estudar o modelo, como ele que funciona, né? Tem aqui, por exemplo, do... De zig-zag, com pivôs. São modelos, como está mesmo dito, que tem toda uma lógica por trás. Então, eu não acho muito interessante, eu não vejo ninguém usando. O ideal é que você estude os indicadores por conta própria, crie seus próprios modelos e entenda a lógica por detrás, porque senão vai ser muito difícil que você consiga alguma lucratividade aí no mercado, beleza? Aqui sobre indicadores a gente vai falar mais rapidamente. Depois eu farei outros materiais mais específicos sobre cada indicador, sobre os objetivos de cada indicador. A intenção desse curso é realmente ser algo bem... Uma boa síntese das ferramentas do TradingView e o que o TradingView pode oferecer. E, no próximo vídeo, nós vamos falar do... Como fazer paper trading aqui no TradingView, né? Que pediram. E o modo replay, eu tinha falado erroneamente, anteriormente, que o replay não era disponível para usuários gratuitos do TradingView, mas, para usuários gratuitos do TradingView, você pode sim usar o replay, porém, apenas no gráfico diário. E eu acho que no semanal também pode. Vamos ver aqui. Vamos ver. Também pode. Então, do diário para cima pode. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse modo replay possível no TradingView e também o modo de paper trading, ok? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de indicar para amigos. Se vocês não estão inscritos no canal, não se esqueçam de inscrever e ativar as notificações ali no sininho para receber notificação quando a gente tiver mais vídeos e lives, ok? Agradeço muito a presença de todos vocês. E, qualquer coisa, entra aqui no grupo no Telegram, está na descrição aqui do vídeo. Tem os links para todas as nossas outras redes sociais, temos conteúdos exclusivos no Instagram também e uma comunidade bem ativa lá no Telegram. E não se esqueçam que, se vocês quiserem desconto para assinar o TradingView, tem o link aqui na descrição do vídeo também. Você pode receber de 10 a 30 dólares de desconto se você usar um link de indicação. Se quiser usar o nosso, melhor ainda. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até a próxima.